E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre um seriado coreano novo que estreou na Netflix chamado Amanhã ou Tomorrow. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Cooper, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. Eu estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo o que está acontecendo na cultura pop. Esse seriado tem uma temática muito pesada, então quem já sofreu bullying, quem está sofrendo de depressão, eu já aconselho de cara a não assistir. Porque ele justamente vai tratar desses temas. E é tratado de uma forma bem crua, de uma forma bem direta, então se você já passou por esse tipo de problema ou se você está tendo esse tipo de problema, não aconselho a assistir de forma alguma. Já para quem quiser assistir, esse seriado tem dois episódios que foram disponíveis na Netflix e eles são muito diferentes entre si. O primeiro episódio começa com 5, 10 minutos, muito legais. Depois fica muito ruim, depois o final fica legalzinho. E no segundo episódio daí ele é excelente, mas eu tenho que aguentar por esse primeiro episódio eu vou falar quais são os motivos que eu achei legal e quais são os motivos que eu achei não tão legal assim. A história já começa com uma cena muito pesada, que eu nem vou falar aqui, mas depois a gente tem na sequência um rapaz que está fazendo uma entrevista de emprego, ele vai muito bem na entrevista e ele está concorrendo com uma moça. mas lá pelas tantas a moça também ela consegue a vaga e ele não consegue. Assim ele fica deprimido e lá pelas tantas ele vê um mendigo tentando se jogar numa ponte e aí ele evita que isso aconteça. Só que nesse meio tempo ele encontra ceifadores que estavam ali para fazer um tipo de serviço que era justamente tentar salvar a vida daquele cara que ia tentar acabar com a própria vida. Isso já é uma coisa meio confusa porque ceifador normalmente é o que tira a vida. Mas vai ter uma explicação depois mais tarde. E por causa disso acaba que o rapaz entra em coma e oferecem para ele a chance de trabalhar com os ceifadores para não ceifar a vida, justamente para evitar que ela seja ceifada. Até aí tudo bem, apesar desse tipo de confusão em relação ao tipo de conceito. Esses primeiros 10 minutos são bem interessantes, só que depois começa uma vibe de comédia meio não cabida em relação a esse tipo de história. E o jeito que é contado assim é muito bobo. Então vocês vão ter uma meia hora assim de pura bobice e que realmente assim é o que eu tive sorte de conseguir assistir o segundo episódio que depois muda completamente. Aí definido o passado, esse primeiro episódio que é realmente assim confuso, fraco, num certo sentido até meio ruim, a gente entra numa segunda história que é mais ou menos no finalzinho do primeiro que vai contar a história de uma moça que é uma escritora, roteirista e que está falando justamente sobre bullying. Então vai contar toda a história dela de antes de bullying, vai ter efeitos visuais muito legais, parecidos com Inception e que realmente vale a pena. É mais ou menos assim como se mudasse da água para o vinho. O primeiro episódio bobinho, o segundo é super pesado, muito mais interessante, com os efeitos visuais legais, dinâmico, nem parece o mesmo seriado. Então, por exemplo, se eu fosse recomendar para vocês a partir do primeiro episódio, eu ia dizer assim, não assistam porque é bem fraquinho. Mas já o segundo episódio é muito legal e aí eu recomendaria que vocês assistissem. Então eu vou recomendar apenas para as pessoas que têm paciência, né, de aguentar esse primeiro episódio porque o segundo realmente sobe de nível e fica bem legal. Então vai ter todas as situações em que a moça sofreu bullying na escola e depois vai ter uma relação também dela com o momento da empresa dela, do trabalho dela e as coisas que vão acontecendo. E aí essa equipe com esse rapaz e dois ceifadores que vão estar ali vão ajudar a moça justamente a tentar resolver os seus problemas. É mais ou menos essa premissa da história como um todo. E esse episódio ao contrário da Netflix que disponibiliza todos de uma vez só, tem esses dois iniciais e aí vai ter mais nas sequências um por semana. O que eu acho até mais interessante para acompanhar, porque não fica aquele negócio da gente precisar maratonar, ficar horas e horas assistindo um único seriado. Então eu achei bem interessante essa proposta, que é algo que está acontecendo no mercado de streaming como um todo. Então a gente tem uma história que é bem interessante, pesada, mas que engana bastante de início e que talvez vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Ele não chega a ser um seriado de terror, não chega a ser um seriado de suspense, é meio misturado assim, ação e comédia. Ainda tem as comédias. É claro que tem umas ceninhas que são bem engraçadas até que vale a pena. Em cada episódio tem um epílogo no final que conta as ceninhas interessantes que aconteceram no meio da história que a gente não foi mostrado para a gente. Essas partezinhas são as mais engraçadas. A gente tem uma ceifadora que é a principal, que é a senhorita Ko-o, não sei se é assim que pronuncia, mas ela também tem uma história que vai ser contada mais adiante e ela tem uma missão muito especial que não foi falada para ela quem é a pessoa que ela vai ter que salvar. E o rapaz, que é o personagem principal, ele vai tentar ajudar as pessoas, mas eles não podem interagir diretamente. Isso é bem importante de se prestar atenção. Então como veredito, eu achei o primeiro episódio muito fraquinho, mas o segundo episódio é muito legal e vale muito a pena. Então se você aguentar o primeiro, vai lá e assiste. Caso você já tenha assistido, deixe seu comentário aqui embaixo. Fale das coisas que você gostou, fale das coisas que você não gostou. Um abraço e até o próximo vídeo.